Olá a todos, meu nome é Marcos Pascoal e eu estou aqui para apresentar a vocês o trabalho cujo título é As concepções de ciências de Axe Lacan pela vida de um projeto epistêmico não cartesiano. Este trabalho é fruto de uma pesquisa de PIBIC realizada ao longo do último ano, orientada pela professora Denise Coutinho e financiada pela FAPES. A metodologia utilizada para sua elaboração foi uma revisão bibliográfica. Eu anotei alguns pontos aqui, alguns pontos mais centrais do trabalho que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro deles é uma aspa de Lacan, no seminário 1, onde ele diz Toda a ciência repousa sobre o fato de que se reduz o sujeito a um ouro. Isso aqui faz parte de uma crítica que ele tece aos modos convencionais, mais hegemônicos de se fazer ciência, pautados em preceitos cartesianos, ou seja, de interpretações sobre aquilo que Descartes pensou, o Neste pulou e escreveu sobre se fazer ciência. Qual é o sérgio da crítica? Poderia ser resumido numa pergunta. Para onde vai a singularidade do sujeito? Quando nós dissemos, quando vemos e escrevemos em nossos trabalhos, observa-se. Quem observa? Quando Lacan diz, se reduz o sujeito a um olho, o olho observa, mas não é permitido que o sujeito que detém este olho e que por ele observa, apareça nas elaborações científicas. Como a gente está falando de psicanálise, nessa interface psicanálise ciência, que Lacan, o lugar de onde ele fala, é difícil, mas é complicado falar que Lacan fala de um local só, porque ele rodou por muitos campos de saúde. Mas pegando a psicanálise, como o campo principal do qual ele fala, se pergunta por que este horror, por que não permitir que a singularidade do sujeito apareça na ciência. Para muito além do que, ah, mas aí fica muito individual, subjetivo, que essas críticas já foram ultrapassadas, a ideia aqui é, saindo de cena a singularidade do sujeito, sairia também de cena a incompletude que lhe é própria. Como assim? Em termos lacanianos, a estrutura psíquica do sujeito, ela se constitui por um vazio real, bem, real, entenda-se dentro dos conceitos lacanianos, por um vazio real, bordejado por um registro simbólico. Isto permite a própria dialética do desejo, que nos energiza e nos direciona frente ao mundo, digamos assim. Ou seja, a ciência, por ser uma produção humana, ela não estaria fora. Ela não poderia estar desvinculada em alguma medida deste furo, porque faz parte da estrutura do sujeito. A ideia de incompletude, ela não é percebida pelo ego de uma forma boa. Então, há aí um recalco de uma representação intolerável que não foi admitida pela consciência e que essa representação intolerável, em última instância, vem lembrar a castração. Mas por que eu estou falando nisso? Assim, nesse modo tradicional de fazer ciência, há um certo esquecimento quanto a essa incompletude, uma certa negação. Seriam herdeiros intelectuais desse recalco. E o que Lacan vem dizer é, esse furo, ele não é um vilão. Ele é relativo ao real do sujeito. É deste furo que, inclusive, o furo, ele é tão importante na vida humana que, por exemplo, na pesquisa, o ato de pesquisar nasce de um não saber, ou seja, de um furo. E visa preencher, visa preencher, tentar preencher esse furo continuamente. Tanto é que o Lacan vem dizer que o exercício mais verdadeiro, o exercício científico mais verdadeiro deveria se pautar no discurso da histérica, porque a histérica é o objetivo é realizar furo de discurso do mestre. Em conclusão, o que fica em ênfase no trabalho é, o sentido, ele é apenas um dos pontos da experiência humana. Criou-se um altar para este ponto, para esta dimensão. Mas, o real do sujeito, para além das contingências que atingem a nós e as nossas produções, o real do sujeito deve ser levado em conta, suportado também pela ciência, por outros modos de fazer ciência. Gostaria de agradecer a todos e obrigado. Obrigado.